Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de pão caseiro que fica muito fofinho e um pão muito saboroso e muito econômico também e um pão muito bom para a venda. Esses aqui são os ingredientes para a nossa receita. À medida que eu ir usando cada um, eu vou falando a quantidade. Hoje eu vou estar usando a minha maceira. Aqui eu tenho 20 gramas de sal. Aqui eu tenho 1 litro e 250 ml de água. Aqui eu tenho 170 gramas de açúcar. Coloquei a minha maceira para ir batendo. Observa o barulho que ela faz. Vou deixar por um pouco de tempo esse barulho para que você veja como ela está funcionando. E para essa receita eu vou estar usando 2 kg de trigo. Eu vou intercalando aqui o trigo e a água, dando ponto à minha massa. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Eu vou observando a minha massa e vou acrescentando o trigo e a água. Observa daí de casa. Quando essa massa começar a ficar pesada dentro da maceira, você vai observar que ela vai movimentando-se para a frente. Aí eu vou colocando mais água aqui dentro dela até chegar o ponto. Observa como ela vai se movimentando. Vou abrir aqui para que veja como está esta massa. Está uma massa ainda bem firme. E ainda há trigo para ser acrescentado aqui. Coloquei novamente para continuar batendo. Essa maceira aqui, ela bate uma massa bem rápido. Aqui eu estou acrescentando o óleo. Aqui tem 120 gramas de óleo. Eu só coloquei a metade e a outra metade eu vou colocar no final, quando a massa já estiver no ponto. Abrir novamente para que veja como está ficando a massa após o óleo. Aqui eu tenho 34 gramas de fermento de padaria. Acrescentei aqui na nossa massa. Vou deixar batendo por um pouco de tempo. Vou acrescentar aqui mais um pouco de água, porque a minha massa está bem firme. Olha quanto trigo eu ainda tenho, dos 2 kg de trigo. Vou acrescentar aqui mais um pouco de trigo. Só que vai sobrar, porque a nossa massa vai chegar ao ponto e vai sobrar um pouco de trigo. Depois eu mostrarei para vocês. Vou colocar aqui mais um pouco de água. Vou colocar toda essa água, porque eu vi que a massa aguenta toda essa água. Eu vou observando e vou acrescentando. Eu usei todo o litro de água que eu havia pesado. Vou colocar aqui o restinho do óleo, porque a nossa massa já chegou ao ponto. E eu vou estar mostrando para vocês o ponto de véu dessa massa. Observa só aqui a nossa massa. Ela já alcançou o ponto de véu. Para tirar o ponto de véu, você tem que passar um pouquinho de óleo nas mãos e abrir a massa. E ver a elasticidade dela. Como ela estica e observa como ela se rasga. Observa só. Está num ponto ideal. Não precisa mais bater essa massa. Eu vou estar levando ela para a bancada. Está uma massa perfeita. Olha só o ponto dessa massa. O ponto de véu dela. Trouxe a massa aqui para a bancada. Vou mostrar para vocês a quantidade de trigo que sobrou dessa massa. Sobrou esse trigo aqui. Vou usar só um pouquinho aqui. Porque eu não gosto de acrescentar trigo aqui na massa. Para uma massa boa, ela tem que ser bem hidratada. Cada quilo de trigo vai aproximadamente uns 600 gramas de água. Mas você vai acrescentando essa água e vai observando a textura da massa. Aqui a nossa massa está perfeita, bem hidratada, bem macia. Observa só essa massa. Aqui eu vou estar fracionando essa massa para o pão. Como esse pão estou fazendo aqui para minha casa, eu vou pesar ele um pouco menos hoje. Mas uma massa ideal para um pão para venda tem que ser aproximadamente de umas 650 gramas de pão. Mas aqui a minha massa, observa o peso dela. Ela vai pesar 572 gramas aproximadamente. Vai ficar um pão bom, bem grande. Observa só. Vou aqui bolando as minhas massas e vou reservando ela aqui na minha bancada. Para depois estar enrolando os meus pães. Uma dica. Aqui na minha mão, eu untei ela com um pouquinho de margarina. Nota que a massa está bem macia e não cola na mão. E aqui também na bancada, eu passei um pouquinho também de margarina aqui na minha bancada. Observe esse detalhe. Porque se você usar o trigo aqui na massa, ela vai perdendo a hidratação. A hidratação é necessária para o crescimento da massa. Para que a massa cresça e desenvolva bem. Aqui já está toda a minha massa pesada. Não usei o trigo que mostrei para vocês. Está todo ele aqui. Olha a maciez dessa massa. Enquanto essa massa fica aqui por uns 5 minutos. Eu vou estar untando a minha assadeira. Eu gosto de untar ela com margarina. Eu gosto de usar um pincelzinho assim. Olha só como é fácil e prático. Eu passo aqui um pouquinho de margarina. E vou reservando aqui as minhas assadeiras. Essa assadeira aqui, ela é grande. Para um pão bem grande. Ela tem a capacidade de suportar um pão de 650 gramas. Fica um pão muito grande. E uma observação. O meu pão aqui que eu estou fazendo. A massa eu pesei de 572 gramas. Vou estar abrindo aqui a minha massa. Eu não cilindro a minha massa. Eu só abro ela assim um pouco com um rolinho. E modelo o meu pão. Observa só. Como essa massa é bem hidratada. Bem úmida. Olha como ela é bem macia. Não é uma massa firme. Dura demais não. Olha só a elasticidade dela. Como ela é bem hidratada. Agora eu venho enrolando essa massa. Observa só como é fácil. Eu venho aqui enrolando ela. Dando forma a este pão. Olha só como é simples. Eu venho aqui modelando o nosso pão. E vou estar reservando ele. Em cima de um guardanapo. Para depois dar mais uma dica para vocês. Antes de colocar esse pão na assadeira. Eu venho aqui costurando. Dando acabamento. Aqui no final. Como eu falei. Trouxe ele aqui para esse guardanapo. Vou estar jogando aqui. Um pouquinho de trigo. Observa só. É bem pouquinho. E depois que eu jogar esse trigo aqui. Na minha massa. Ou melhor. No meu pão já modelado. Eu venho tirando todo o excesso de trigo. Observa só. Para aqui vem ficar bem sequinho. E não vim colar na minha assadeira. Eu não gosto de enfarinhar a minha assadeira com trigo. Só joga um pouquinho assim no meu pão. E observa como está bem hidratada essa massa. Como eu tenho falado constantemente. Porque é necessário para o crescimento. Vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento dessa massa. Observa só. Vou estar contando cada 40 minutos e mostrar para vocês. Aqui já se passou 40 minutos de fermentação. Olha só o desenvolvimento dessa massa. Aqui também já se passou mais 40 minutos. Agora a nossa massa já chegou ao ponto. Mais 40 minutos. E completa um ciclo de 2 horas de fermentação. Vou estar levando no forno para assar. O meu forno aqui está na temperatura de 180 graus. Vai ficar aqui aproximadamente de 45 minutos a 50 minutos. Aqui já se passou 50 minutos. O meu pão está bem dourado. Bem assadinho. Observa só. Vou puxar aqui a grade do meu forno para que veja em casa. Vou estar levando o meu pão para minha mesa. E finalizando este pão. Para finalizar ele. Eu gosto de passar um pouquinho de margarina por cima. Vai dar brilho e maciez. Essa massa é uma massa muito macia. E aqui a minha mesa. Está um cheiro maravilhoso de pão assado. Um cheiro doce muito gostoso. E esse pão é muito saboroso. Ainda quente. Vou tirar aqui da assadeira para que veja como ficou esse pão. Olha só. Ficou perfeito. Muito bonito esse pão. Bem assado. Bem douradinho. E um pão bem douradinho assim. Ele conserva também mais tempo. Vou deixar ele aqui esfriando na minha bancada. No dia seguinte. Eu coloquei os meus pães no saquinho. Depois de bem frio. Vou cortar aqui para vocês verem uma fatia desse pão. Para que vejam como ele ficou bem macio. Bem macio mesmo. Olha só o corte desse pão. Como fica perfeito. E é um pão muito saboroso. Olha a maciez deste pão. E ele é um pão que eu vendo bastante. Esses aqui na minha bancada são para entregar. Vou passar aqui uma margarina no pão. E ele fica muito bom. Com um cafezinho fresco. Olha que maravilha que ficou este pão. Já chegamos no final de um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Estou muito grata a Deus por você ter chegado até aqui. No meu vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo se Deus assim o permitir.